Eu fui na paz, 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 eu fui na Eu fui na maca vou embora meu lar Eu fui na mata apoiar, nemHole e freio pra mim maturar Eu fui na mata, apoiar nada, eu fui na mata apoiar o meu ar Eu fui na mata, apoiar nada por mimiani Eu fui na mata, apoiar nada, eu fui na mata Amém. 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 Amém.